Quem disse que só superproduções são capazes de nos emocionar? Estava com o tempo livre hoje, fui perceber as novidades do catálogo da Netflix e me deparei com um filme novo chamado Seu Nome, gravado em mim. Uma produção original Netflix China, mais precisamente de Taiwan, é um filme de romance que conseguiu me emocionar em vários momentos. Eu assistindo esse filme, percebi várias lágrimas querendo escorrer no canto do meu rosto porque eu me identifiquei com esse filme em vários momentos e quero dividir com vocês as minhas primeiras impressões sobre essa produção. Já assistiu Seu Nome, gravado em mim? Vem comigo! Antes de continuar, por favor, participe desse espaço, se inscrevendo no canal para me ajudar, não custa nada. A sua participação é muito importante. Sem você, isso aqui não faz sentido nenhum. Participe, ok? Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade com nomes estrangeiros porque a minha língua é um pouco presa e eu mal falo o português direito que dirá esses nomes em chinês. Mas é muito importante falar a ficha técnica. Então, eu fiz uma colinha aqui para não errar e se eu errar, vocês podem me corrigir também. Está tudo certo, ok? O nome do diretor deste filme se chama Hang Hiu Liu. O roteirista se chama Xu Yu Ning. O protagonista se chama Eduard Chin. Ele faz o personagem Han. E o outro protagonista se chama Teng Chi Hua. Ele faz o personagem Bird. Dois adolescentes que vivem na China, em Taiwan, na década de 80. Esse filme se passa em 1987 e naquele contexto a sociedade está saindo da lei marcial. Então, os papéis estão muito bem definidos. O homem é que manda, a mulher é mais submissa e a comunidade LGBT praticamente não existe, não tem direitos e não tem visibilidade. Então, preste atenção. Adolescentes, no final do ensino médio, naquele período que tem que cursar o vestibular para saber o que vai ser na fase adulta, tem essa pressão, tem os hormônios à flor da pele. Dois jovens se aproximam, formam uma amizade e percebem que essa amizade é algo mais. É uma amizade que está se transformando em amor numa sociedade muito machista e preconceituosa. Como lidar com isso? O filme tem esse lirismo e essa proposta. E pode ficar tranquilo que não tem nenhuma cena que possa gerar constrangimento. O figurino é muito bacana, é muito simples esse filme. As locações são agradáveis, a trilha sonora é muito gostosinha. A gente mergulha nessa atmosfera de medo, de apreensão e de romance realmente. É muito singelo, é um filme muito simples e muito poderoso. Principalmente para quem for LGBT. Eu me peguei chorando em vários momentos nessa produção. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Eu nasci nos anos 80 e me formei homem nos anos 90, no início dos anos 2000. Então, eu passei por alguma daquela situação de fletar muito, de paquerar muito, de perceber e sentir o outro só com a presença, só com o olhar. E a gente vê tudo isso nesse filme. Esses dois adolescentes, o Han e o Bird, eles se paqueram, eles fletam muito com o olhar. É aquele toque sutil na pele, aquele encostar sutilmente só para perceber e sentir o outro. Porque eles não podem passar desse limite. Tem as cenas apreensivas, né? Que a gente fica torcendo, sai daí, porque senão vocês vão ser fragados. Aqueles momentos que os amiguinhos fazem chacotas. Em determinado momento tem uma cena que eles vão se deslocar para outra cidade, porque morre uma pessoa da política muito importante. Eles vão prestar uma homenagem para esse político. E eles vão perceber que um manifestante LGBT vai ser agredido pela polícia e vai ser preso. Então, eles têm esse peso. Esse romance não pode acontecer. Os pais não aceitam, a sociedade não aceita. Mas existe e está crescendo dentro dele à medida que essa amizade vai acontecendo cada vez mais. E cada vez que eles passeiam junto, que eles se encontram, esse sentimento só cresce. O Bird vai arrumar uma namorada para tentar afastar esse sentimento. O Han vai ficar com ciúme, ele vai se sentir deslocado. Ele vai ter aquele sentimento que o amigo está deixando ele de lado com essa nova namorada. Ele convence, ele tenta convencer o Han a arrumar uma namorada também, mas o Han não se identifica com o sexo oposto. Ele gosta e ele sente essa atração muito forte pelo amigo, pelo Bird. E ele não pode se aproximar. Então, eles se afastam em vários momentos e criam essa atmosfera de tensão. E é muito bonitinho, muito gracioso e singelo, realmente. Tem uma cena que o Bird, se eu não me engano, ele sonha que está dormindo. Não é uma cena erótica, é uma cena singela. O que ele sonha é que ele está dormindo só, abraçadinho com o Han. E ele tem uma polução noturna. Gente, acontecia isso comigo. Polução noturna. Se você não sabe o que é isso, joga no Google que ele te explica. Homens e mulheres, meninos e meninas passam por isso. É uma coisa natural e não é motivo para ter vergonha. Eu já passei muito por isso. Eu quero te dizer, sem estender demais, que a gente precisa muito de produções assim. Por mais simples que elas sejam, a gente precisa visibilizar. Corre para o catálogo do Netflix e assiste. Recentemente, eu fiz um review aqui para o canal de Happy Estes Season. Vou deixar aqui nos cards para você que tiver curiosidade de saber a minha opinião sobre esse filme. É um filme no clima do Natal, sobre a vida, sobre a relação de um casal de lésbica. O filme é da Cláudia Duval, que tem no elenco a Kristen Stewart e a Mackenzie Davis. Vale muito a pena você procurar esse filme também. Fora o segredo de Brooke Beckmonton, Calm by a Name, que teve um enorme sucesso, concorreu a várias premiações. Existem outros tantos títulos de menor visibilidade. Mas a comunidade LGBT também quer se ver nas telas, na sétima arte. E eu acho muito bacana, por mais simples que seja, é um filme poderoso. Nesse filme ainda tem um personagem que é um padre, ele é um professor de música desses adolescentes. E ele quebra um pouco aquele estereotipo do padre que é pedófilo, do padre que é malvado. É um padre que lhe acolhe esses adolescentes, tem uma relação afetuosa muito bacana. Por mais que ele mostre que a religião ainda tem um olhar preconceituoso com a comunidade LGBT, não entende direito o amor entre pessoas do mesmo sexo. Mas é uma figura muito importante na vida desses adolescentes. Tanto que eles vão levar uma imagem positiva para o resto da vida deste padre. Esses adolescentes, infelizmente, na década de 80, não ficam juntos. Mas eles se encontram 20 anos depois. E aí? O que será que acontece? Você só vai saber assistindo esse filme. Bom, para terminar esse vídeo, eu quero te desejar um Feliz Natal para você e para a sua família. Com muita consciência, nada de extravagância, nada de aglomeração. São Paulo retornou à fase vermelha. A situação no Brasil ainda é muito preocupante. A Europa já está sitiada de novo. As pessoas não podem viajar, não podem passar com seus parentes. Então, é um momento de muita lucidez, muita calma nessa hora. Não vá com muita sede ao pote. Com saúde, você pode comemorar aí durante vários anos em um outro momento mais propício. Tenham consciência, ok? Sem demagogia, eu vou passar aqui em casa só. Eu e minha mãe já fiz até uma sobremesa. Se você me segue lá no Instagram, você já viu que eu estou preparando umas coisinhas para mim e para minha mãe, porque eu gosto muito do Natal. E a gente vai fazer uma coisinha mais intimista esse ano. Mas tenha cuidado, ok? Porque eu quero conversar com você muito sobre filmes, sobre séries. Assim que o cinema voltar com tudo, a gente vai ter muitos assuntos. E eu quero que você participe mesmo desse espaço. Beleza? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Feliz Natal! Tchau!